Graças e paz galera, eu sou o Rafael, estou começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, e hoje... Olha como é que está a garagem aqui. Está faltando um carro aqui, né? Pois é, deu ruim. O carro, quando a gente estava subindo lá da baixada, começou a aquecer, aí teve que parar na oficina. Aí, infelizmente, as coisas acontecem assim na hora que a gente menos espera, né? Mas está lá, o mecânico já levou para mim ir lá buscar que está pronto. Estou indo lá buscar o carro e mostro para vocês. Chegamos, olha o carro lá. Descansa o carro, está assim, não vai então. Vem. O carro é bom, mas quando dá problema, é complicado, viu? Tem que entrar aqui para falar com o homem. Aqui, olha. Agora... Temperatura normal, graças a Deus. Pronto galera, fomos lá, pegamos o carro. Aparentemente está... Novo de novo, né? É gente, ter carro é... Você tem que cuidar direitinho, porque... Um problema desse aí, que deu... Começou a subir a temperatura... Na hora que eu percebi aqui que estava... Subindo a temperatura, né? Eu já encostei o carro... Esperei esfriar... Depois andei de novo... Até chegar em uma oficina, né? Que eu encontrei aqui em uma oficina mais perto... De um conhecido já, né? Porque... Às vezes você leva em qualquer lugar e os caras inventam que é mais coisas, mais coisas... Daqui a pouco aí... Uma coisa que era para sair barata, acaba saindo o cara. É... Mas enfim... Está aí, agora posso ir trabalhar, né? Porque... No serviço que eu tenho, né? Ficar sem carro não dá. Se eu fico sem carro, eu não trabalho. E se eu não trabalhar... Não entra dinheiro. Porque eu trabalho por conta, né? Então... É meu meio de ganhar dinheiro. Por enquanto... Eu creio que Deus vai... Vai estar aí... Abençoando... E a gente vai conseguir... Conquistar muitas coisas ainda, né? Mas aí... Agora estou indo para casa... Tem uma pessoa junto comigo aqui atrás... O Daniel. O Daniel veio comigo, né? Olha ele aí. O Daniel... Veio uma oportunidade de sair e ele fala... Eu vou junto. Ele gosta de passear esse menino, viu? Não gosta de ficar em casa, não. Eu sou mais caseiro. Estou saindo mais agora... Por causa... Dos conteúdos aí. Porque eu não sou muito de sair, não, gente. Eu prefiro... Lugar tranquilo, interior... Sabe? Papai... Você tem que... Você tem que tomar banho... E quando você vai trabalhar... Eu vou ficar em casa... Com a minha mãe... Eu também... Eu tenho que... Eu tenho que... Que se arrumar para ir trabalhar... Ai, ai... Viu? Não posso sair... Muito arrumado, não... Se não... Sua mãe briga comigo... Assim não... É, né? Tá certo. Vamos lá, gente. Vamos lá... Que... O caminhão está lá... Está saindo. Temos que ir para a luta... Para a luta... É isso aí, galera. Vamos... Com fé em Deus... A gente consegue tudo. O bom é que... Agora... Carrinho arrumado... Problema resolvido... Né? Até a luz de injeção que estava acesa aqui sumiu... É, enfim... Agora vamos... É... Trabalhar. Trabalhar. Para pagar o conserto, né? Porque... É complicado. É complicado. Mas... Deus da força... Da saúde... Aí a gente vai correr atrás das nossas... Dos nossos sonhos... Dos nossos objetivos... E das nossas conquistas, né? E... Tem um caminhão aqui que está... Travando tudo o trânsito, pessoal. É isso aí, galera. Acabei de chegar em casa... Né? O Daniel está aqui desmontando os brinquedos... Não, é a pista... É, a pista dele, né? É, a pista dele, né? É, certo. Tem que corrigir. É, para brincar com a... Porque eu vou... Porque eu vou buscar com a mãe... Ah, a minha avó. É, a gente está indo lá buscar a minha mãe. Minha mãe está dando o talento no cabelo dela. É, de ali, ela só arrumou. Vamos? Então vamos. Espera aí que eu vou guardar. Tá bom, guarda aí a bagunça. Os carrinhos... Estão aí, ó... Estão preparados... Nem... Esse não. E você tá vindo? Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Prontinho! Cheguei aqui no carro. Vamos lá buscar a minha mãe. O Daniel está aqui, quer ir junto? É, porque eu vou buscar o cão e a minha... É a minha pão. Vamos lá buscar ela. Ela vai ficar com vergonha, porque eu vou gravar ela. Tô nem aí. Vai, ó. Começou a de retirar a senha. Cheguei aqui, ó. Tá bonita, olha. Olha o cabelo dela. As autoras dessa obra de arte estão com vergonha de aparecer aqui, ó. Deixa ela terminar de fazer. Aí, galera, ó. Olha o estilo da mulher aí. Cabelo arrumado, pintado, fez sobrancelha. Vamos, ó. É, eu tô aqui. Olha o cão aí, ó. Também, eu curtei o cabelo. Você não curte o cabelo, não. Seu cabelo tá grande ainda. Ainda tá bacana a luz. Assim, ela tocou. Agora vamos lá pra casa agora almoçar. Porque tá na... Já passou da hora da almoça. Isso aí, já chegamos em casa. Você tirou o saco. Meninos já fizeram uma bagunça aqui, ó. Aqui, ó. É, é, é pra contar o carrinho roxo. Essa criança. Não, o carrinho... É, é o carrinho roxo que eu não sei. Eu vou aqui. O cabelinho tomando suco. Acabaram de almoçar. Né? É, na igreja. Esse menino viu o que te falar. Daniel. Ah, o Daniel sujou as costas. Tô adianto, Daniel. E aí, eu tava tomando um tudo. E o carrinho tomou o meu oito. Hum. Tá lá, o maluco. E aí, eu tava... E aí, eu peguei o camão. Eu peguei o camão. Eu peguei assim. E aí, peguei, peguei. Não é, Carlão. É assim, ó. Eu tô colocando a sacola. E aí, ele falou... Opa, Daniel! Então, é isso, galera. É... O vídeo de hoje só foi pra mostrar aí o que aconteceu aí com... Com o carro, né? Aí... Eu devia ter gravado num momento em que quebrou pra mostrar pra vocês também. E não tem oficina, mas... Eu nem pensei nisso na hora. Pela chateação, né? E o nervosismo, porque tava até com dor de cabeça, meu. Deu uma dor de cabeça, porque acontecem as coisas assim. A gente nem... Tava esperando que acontecesse, mas... Tá se gasgando aí, menino, com o suco, ué? Olha! Para de coisa, menino! Diz aí que tá se gasgando, com o suco. Tá vencido, você? Então, é isso, galera. É só mais pra falar o que aconteceu, né? O vídeo de hoje foi pra falar sobre isso, né? Conseguir resolver o problema, né? O que é isso? Eu não, né? O mecânico. Olha quem chegou aqui. Davi chegou aqui, ó. Eu vou dar ver, né? Davizinho chegou. E ficar vendo a bagunça dos meninos e já ficar todo agitado também. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Pra acompanhar aí o nosso dia a dia. O que vem acontecendo aí durante os dias a dia, né? E ainda vou trazer bastante vídeo legal pra vocês verem aí, né? Se inscreva no canal. Deixe um comentário. Compartilha esse vídeo, né? E fortalece a gente aí. Não, não quero tomar banho. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilha, comenta aí. Se inscreva no canal. Ajuda a gente aí. Divulgando o canal, né? Dá vizinho. E até aqui o senhor nos ajudou, nos fortaleceu e... Até o próximo vídeo. Fui! Não, eu dei o vídeo! Madrugada, isso é frio, eu não sei o que fazer. Dobro meu joelho, espero o dia amanhecer. Peço a Deus que me ajude e me guie, me dê força, Senhor. Pois amanhã... E aí... E aí...